Fala galera, estou aqui com a CB300 2009 e hoje vou dar uma dica para vocês, tomarem cuidado quando forem condenar cabeçote CB300 e XRE300 porque as vezes pode ser que não seja cabeçote trincado, nem sempre que você bota aqui detergente na vela e borbulha é cabeçote trincado já vi casos de pessoas condenarem o cabeçote, fizeram pedido na Honda, quando chegou na oficina dele e foi desmontar, acabou que não estava trincado vou mostrar para vocês aqui em detalhes, parece que é a mesma coisa, vocês tem que se atentar, realmente verificar se está rachado aqui galera, observe só aqui, cabeçote, se eu bota aqui ela está ruim de funcionar, eu vou ter que fazer o motor dela de teste de vazamento porém um dos principais defeitos que o cliente falou que ela tem é que ela está ruim de ligar, está muito trabalho para ligar aí eu observei, estou aqui com o detergente delay, vou colocar, coloquei, agora vou dar a partida dei partida, vamos lá vocês estão vendo aqui, está escapando bastante, mas aqui galera, quando eu fui olhar mais atentamente porque toda vez que eu vejo o cabeçote trincado assim, o primeiro eu retiro a vela e vejo se realmente está rachado porque muitas das vezes a vela acaba folgando com o tempo por causa do calor, coisa do tipo, ela cria folga essa daqui mesmo, olha só aqui, estão vendo aqui, essa daqui está folgada, eu vou dar um aperto e ver se vai continuar como eu falei para vocês, já vi casar de colegas meus que condenaram o cabeçote, entendeu, porque viram, fizeram o teste jogaram o detergente, viu que estava subindo as borbulhas, aí condenaram, fizeram pedido na ronda quando chegou, foi desmontar, viu que era só vela frouxa, foi obrigado a ficar com o cabeçote uma peça que é cara, relativamente cara, que é uns R$ 1.500 a R$ 1.800 qualquer peça dessa está aí parada, uma peça que poderia estar dando outros lucros primeiro galera, vocês vão pegar, vamos fazer isso aqui, vamos aqui, retirou ai meu Deus, barulho de inchada, chegou o meu arrepio retirou, depois que retirou, vamos salvar é barulho de foice, passou ali, já foi retirou, você retirou aqui só fazendo uma descontraçãozinha para o vídeo ficar mais longo um pouquinho, colocou a chave 16 ó, observar aqui ó, aqui não foi eu que afrouchei essa vela, viu galera, não foi eu que afrouchei só para ficar, vocês sabem qual é o meu karatê, né, meu karato, meu jeito, vocês sabem que eu não vou fazer uma coisa só para que há conteúdo aqui ó, vamos ver aqui se pega o aperto, aqui, fazer o teste aqui, eu vou dar logo o aperto aqui galera, que fica mais fácil que tem que ser com as duas mesmo, aqui galera, ó, já deu o aperto, viu, ó, para observar, ó, que não tem mais folga, não está mais mexendo apertei mesmo até sair sangue, como diz o pessoal, até sair leite agora eu vou botar, vamos ver se realmente está que está trincado aqui o vídeo é só para esclarecer para vocês, nem sempre é cabeçote é, mas essa daqui é cabeçote mesmo, viu rapaz essa daqui é cabeçote, infelizmente para o cliente, cabeçote dele, ó, deixa eu até fazer o sinalzinho vamos, eu vou tirar aqui o tanto galera, ainda nesse vídeo aqui vocês vão ver como é que a gente fala o teste cabeçote, o teste real, entendeu porque nem sempre, como eu falei, nem sempre é cabeçote, nem sempre vou mostrar para vocês como é o teste real aqui galera, nós vamos ter que tirar o tanto para nós olharmos com exatidão vamos aqui ó, retirar aqui o conector da boia boia de combustível, que é o verde com amarelo vamos retirar aqui o conector da bomba, que é o verde com cinza desconectar dos dois, vamos para o outro lado agora, estou do lado esquerdo sempre quando eu falar lado da moto, eu vou levar em consideração que está montado na moto está em cima da moto, viu depois disso, vamos aqui levantar e localizar a mangueira aqui do da bomba só que o alicatezinho, o alicate é esse, eu não vou demonstrar porque tem que segurar com a mão e puxar com a outra aqui galera, eu retirei já, mas para vocês saberem é só fazer assim o alicate aqui dos dois lados, apertou e puxa, viu que lá fica a presilha, está vendo lá a presilha retirou agora, é só tirar o tanque e nós vamos ver aqui direitinho o cabeçote bom galera, estou retirando aqui já, como você pode ver que é bom que dá para você ver de perto, então ver direitinho mas dá para fazer ser um tanque também só estou tirando o tanque aqui mesmo, só para poder ter mais exatidão já vou desmontar mesmo o motor mas o certo é você retirar a vela, então eu retiro a vela para verificar, primeiro passo, olha se está frouxa a vela vamos lá, aqui ó essa bicha aqui ó, já foi feita já a rosca para ver se aguentava provavelmente está rachado por baixo, provavelmente vou tentar tirar essa bucha daqui, agora para tirar, eu não sei como é que eu faço galera, eu retirei a que estou retirando aqui usando um vira-macho observe lá, conseguindo retirar estava bem apertado, viu, bem apertado mesmo mas estou conseguindo retirar vamos lá saindo daqui deixa eu dar uma pausa aqui bom galera, olha só o tamanho do rachão aqui ó estão vendo aqui ó bem aqui ó, está vendo a sujeirinha na minha, está igual com um rachão dá um zoom a mais para vocês verem que o celular aqui é bom, eu ia falar uma besteira olha só o tamanho da rachadura aí vamos lá, voltar infelizmente esse daqui realmente está rachado porém, como eu falei para vocês, o vídeo é mais um alerta para vocês já vi isso acontecer duas vezes, da pessoa condenar e dizer que acaba o sorte ruim e está só com a vela frouxa eu mesmo aqui aconteceu já, só que não dizendo que eu sou o bonzão mas eu sou um cara que sou bem cuidadoso eu sou desconfiado com o defeito antes de eu realmente ver o defeito eu analiso, dizer o defeito, eu analiso bem direitinho para poder não passar um diagnóstico errado para o cliente e é isso aí, espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe senta o dedo no like e se inscreva no canal que ajuda a gente a continuar fazendo vídeo massa como esse, valeu! e aí e aí